Salve rapaziada, Felipe era na área, mais um vídeo se iniciando E galera, hoje eu vou ensinar vocês a mudar a configuração de vídeo, mano Que todos os pro players usam, tá ligado? Basicamente, velho, vou ensinar vocês a deixarem o CSGO com esse aspecto Ao invés de vocês jogarem assim Olha isso aqui, mano, vocês tão vendo que tem um CT ali, velho, camufladinho Olha isso aqui, não dá nem pra ver o cara, velho Vocês vão jogar assim Olha agora se não dá pra ver esse CT, velho Ele vai querer marotar em quem agora, mano? Olha isso aqui, dá pra ver tudo, mano É, a Felipe já foi Mas agora é sua chance de ganhar essa WP, a Zimov É isso aí, galera Pra quem não sabe, aqui no canal falam sorteios muito legais Pra quem me apoia no site forcedrop.gg Pra participar, é só você utilizar meu cupom FELIPEIRA Que te dá 35% bônus em qualquer depósito no site Clique na primeira opção pra depositar cartão de crédito, boleto ou outra forma de pagamento Pra depositar com skin, clique na segunda opção E é só tirar uma print do seu saldo pra comprovar o uso do cupom e preencher o formulário que tá aí na descrição Só peço que não mandem prints repetidas E é isso aí, boa sorte pra gente Rapaziada, não sei se vocês já sabem Mas aí no canal eu trouxe um vídeo sobre a configuração de vídeo que os pro players usam, galera Dava pra ver até através da Molotov Mas infelizmente, com as atualizações recentes aí da Steam, mano Da Valve, né? Melhor dizendo Não é mais permitido utilizar aqueles filtros da Nvidia Tá bloqueando, tá muito chato Tá difícil até pra gravar o jogo Utilizando OBS Então não consigo mais A galera também não consegue utilizar os filtros da Nvidia Então vou mostrar pra vocês um outro jeito De, mano, deixar as cores mais vivas E configurar as sombras também Jeitinho que os pros usam, fechou? Então bora lá, guys Vou mostrar pra vocês aqui como é que faz E você bem direto, mano, sem enrolar muito Então bora lá O principal é vocês mexerem na configuração de cor da Nvidia Vem aqui na área de trabalho Clica com direito Vem aqui, painel de controle da Nvidia Beleza, galera, ó E aí já vai abrir uma telinha Se vocês tiverem AMD Geral pergunta Também dá pra fazer mudando as cores aqui Só que o procedimento é um pouco diferente Vou ver se eu deixo aí na descrição Um link do site da própria AMD Ensinando a vocês a aumentarem as cores dele Como o método lá com os filtros da Nvidia não funcionar mais A gente vai aumentar a saturação aqui, ó A gente vem aqui, primeiro Ajudar a configuração de imagem Vamos deixar aqui, ó O meu tem qualidade Vamos colocar aqui, usar minhas preferências Com ênfase em desempenho Isso aí já vai melhorar um pouco o FPS Dicasinha bônus do Felipeira Beleza Aqui, mano, aconselho que você deixe tudo desligado Se quiser pode dar uma pausa e ver Algumas coisas eu deixo com qualidade Mas, tipo, preferência minha, sei lá Mas o ideal é deixar tudo desligado Se quiser dar uma olhada aí Vai aumentar o FPS de vocês Mas esse não é o foco Dá um aplicar aqui, hein E aí, mano, ó O principal é Vim aqui na resolução Aqui eu tô com o meu monitor E aí, alguns monitores vêm com essas opções Ultra HD, SD, tipo Mas, pra vocês jogarem O ideal é que vocês Vem aqui Na opção PC E coloquem na resolução máxima Que o seu monitor suporta No meu caso 1920x1080 E aqui, a taxa de atualização O meu monitor suporta 144 Hz Mas vocês se adaptam Ao que o monitor De vocês suportar Tá bom? Beleza Aqui não tem mais muito segredo E aqui que tá, galera Ó, ajustar a configuração Da cor da área de trabalho Mano, aqui que tá Primeiro, aqui, escolha como a cor é definida Deixa aqui na primeira opção Ó, outros aplicativos Controlam E o legal é aqui embaixo, ó Aplicar os seguintes aprimoramentos Esse Digital Vibrance Provavelmente vai estar em 50% E ele que a gente tem que aumentar, mano Pega e joga pra frente Coloca, tipo, uns 80 75 80 Tipo, 90 Se você quiser, mano Pode jogar no 100 Vai ficar mais saturada a cor ainda Mas eu acho que é um pouco de exagero Vale a preferência de cada um Aqui, no caso, eu vou colocar uns 90, vai Deixar bem alto também 90 Vou dar um aplicar Vocês já vão ver a diferença No monitor de vocês As cores vão ficar bem mais vivas E depois vocês vão notar dentro do game Outra coisa importante, mano Pra galera que joga no 4x3 É legal aqui, ó Em escala, ó Ajustar o tamanho e posição Colocar a tela inteira Isso vai forçar com que O seu jogo fique Ocupando a tela inteira Porque se você deixar aqui em taxa de proporção Que é o padrão Você vai ficar com as telas pretas Borda preta do lado E é isso aí Tem bastante gente que não sabe Como é que tira Então é só colocar aqui em tela inteira Fechou? Aqui pode colocar vídeo Deixar igual E aqui a taxa de atualização mais alta Resolução Belezinha Dá um aplicar Sim Agora, ó Vou mostrar pra vocês dentro do game Algumas configurações E também configuração dentro do monitor, mano Dentro não, né? Mas configuração do monitor Se liga Ó, galera Vocês já podem perceber Que o jogo já tá com as cores muito mais vivas Já tá mais fácil de ver Aquele CTzinho ali safado Beleza? Mas vamos mexer mais ainda Galera, eu tô filmando dessa maneira Que é pra vocês poderem visualizar As diferenças Dentro do meu game Além disso Eu vou mostrar algumas configurações No meu monitor Então, bora lá, galera Eu tô usando um monitor aqui Que tem como eu ajustar As cores dele A saturação E um monte de outras opções Mas Se você não tiver um monitor desse tipo Não tem problema Só com aquela configuração da NVIDIA E outra aqui dentro do game Já vai ajudar muito vocês Mas como eu posso configurar isso aqui Também vou configurar e mostrar pra vocês E aqui, galera Eu vou configurar do jeito que os ProPlayers utilizam E quando eu digo que é os ProPlayers que utilizam Eu não tô, mano, exagerando não, velho Essa configuração aqui Eu peguei baseada na do Fer, mano O Fer Jogador da MBR Joga demais Tenho o que falar Referência Fez um vídeo mostrando Essa configuração dele E tipo Eu meio que me inspirei E fiz parecida aqui Só ajustando algumas coisas Pra mim, mano Se liga aí no vídeo dele Aí, rapaziada Tô ouvindo aqui o Marilha Mendonça Vou configurar pra você daqui o monitor E agora, hein Rapidão Vamos lá Façam isso aí, rapaziada Mas, galera Que nem eu disse É um gosto bem pessoal isso Então você configura do jeito que você quiser, mano Eu já vi um vídeo também Do Nothing Que era da Cloud9 Não sei se você ainda joga lá Que ele também mostra a config dele Mas É bem pessoal Vou mostrar aqui pra vocês a minha E se vocês quiserem, mano Só dá uma copiada, ó Vem aqui em menu Beleza? E aqui Eu tenho as opções Eu tenho como optar por perfis Aqui tem esse Tipo mousezinho Que eu posso mudar os perfis que eu utilizo Então Quando eu vou só mexer no PC De boa Eu aperto 1 Que É esse aspecto mais Tipo normal, né Quando eu tô um pouco cansado e tal Quero descansar à vista Usa a opção 2 Que é um pouco mais escuro Um pouco mais apagado E quando eu vou jogar, ó Se liga Opção 3, ó Tudo mais vivo Mais claro Muito mais fácil de ver, mano Então bora lá Vou deixar na opção 1 Por enquanto Que é tipo padrão, ó Já fica bem mais escuro É o padrão Então bora lá Vou ensinar aqui pra vocês As minhas cores vivas, ó Então bora lá Vou mostrar aqui pra vocês Como é que tá a minha configuração Do monitor pra jogar, ó Eu venho aqui em Game Settings Blur Reduction Off Black Equalizer No 5 Color Vibrance Que é um dos mais importantes Eu deixei tudo no 20 No máximo O Fer, se eu não me engano Ele usa um pouco menos 17 Ou 12 Sei lá Alguma coisa assim Um pouco mais baixa Mas eu gosto de deixar tudo no alto Que fica bem mais bonito Low Blue Light 0 Instant Mode On Auto Game Mode Off Aqui é só pra salvar Ó Aqui em Picture Importante aqui também, ó O brilho, beleza galera Coloquei no 100 O brilho máximo Fica muito mais bonito de ver Muito mais fácil também de ver Contraste 55 É bom dar um contrastezinho Mas não tanto Sharpness é um pouco pessoal Tá, galera Mas seria tipo Ó, se liga Vou deixar aqui no máximo Pra vocês verem Como é que ele fica com o aspecto Não sei definir muito bem, ó Tipo mais nítido Vamos dizer assim Nítidez No 1 ele parece ficar Meio borrado, ó Tá vendo? Agora no 10 Fica mais nítido Mas eu não gosto de exagerar muito não Vou deixar aqui no 7 Gama Modo Gama 3 Color Temperature Aquela AMA Premium Dynamic Contrast 0 Isso aqui Off Isso aqui No Não vou enrolar muito Senão vai ficar enorme E é isso aqui Aqui Display Display Full É isso aí, galera Sem muita enrolação aqui Configuração do monitor É essa Agora Configuração No CS, mano Aí galera Vocês já viram como é que mudou pra caramba Mas Agora eu vou mostrar pra vocês Configuração aqui no CS Vem aqui em Configurações de Jogo Vídeo Que é o foco do vídeo de hoje Bora lá Aqui em Modo de Cor Monitor de Computador Não aconselho que você coloque esse aqui de televisão Mesmo se estiver na televisão E aqui, ó Brilho Isso aqui é muito importante O padrão Não sei se é 100 Mas eu gosto de deixar ele um pouco mais alto, galera Que fica bem mais fácil de ver Acho que no 130 Não sei se tem necessidade de deixar tão alto Mas pelo menos um 120 110 Mais do que 100 Vou colocar aqui 125 E aqui a tela 4x3 Que nem eu disse pra vocês Eu uso essa resolução Tela cheia Desativado Aqui em Qualidade Global das Sombras Eu gosto de deixar ela pelo menos no médio Se eu deixar ela no baixo Eu não tenho a vantagem De ver as sombras dos caras Porque se eu colocar ela aqui pelo menos no médio Eu posso ver as sombras do cara mais facilmente Quando, por exemplo Ele estiver virando numa esquina assim Eu consigo ver antes da hora E dar um Prefire Ó, mano Eu consegui ver a sombra do cara antes, véi Ó a vantagem aí Da qualidade Aqui Detalhes eu deixo um baixo Pra sempre maximizar o desempenho, galera Fluxo de textura Deixo desativado também Detalhes dos efeitos baixo Detalhes de sombreador baixo Mas a gente pode testar ele aqui Em alto ou muito alto Porque vai dar um pouco de vantagem nas sombras E vai deixar o jogo um pouco mais bonito É basicamente isso Um pouco mais bonito Claro que, galera Se seu PC não suportar Colocar as configurações aqui no muito alto Porque pesa bastante o jogo Dependendo da sua máquina Deixa tudo no baixo, mano Mas o importante é FPS Depois a gente vê Beleza Ou alguma vantagemzinha Então Deixa aqui no baixo mesmo E aqui que tá Aumentar o contraste dos jogadores Isso aqui ajuda bastante Fiz um vídeo explicando isso aqui Mais detalhadamente Mas basicamente Aumenta o contraste dos jogadores E fica um pouco mais fácil de ver Vou deixar ele no ativado O resto aqui é ativado Isso aqui eu deixo 8x Só pra dar um antiserrilhado Ficar mais legal Gosto também de usar Anti-aliasing, né? Que é o antiserrilhado Esse aqui eu coloquei no trilhar Mas Pode testar no 16 Sei lá Isso aqui não muda tanto, não Não Isso aqui eu uso no 16 mesmo Não sei porque tava no trilhar Mas você pode testar com outras Tipo, isso aqui não muda tanto E é isso Dá um aplicar E ó Se liga aqui CTzinho Já dá pra ver um pouco mais fácil Ele tá com umas Bordinhas Isso aí é por conta Por conta do Aumentar o contraste Dos jogadores Por isso ele fica tipo Parece com uma bordinha Fica mais fácil de ver Com o brilho mais baixo Se liga como é que fica mais fácil de ver O cara Se liga Olha isso aqui Tudo escuro Muito difícil de ver Até com o boost player contraste Muito zoado E ó rapaziada Não é só aqui na área da liga não Se vocês acharem que é tipo Montagem Ah tá parado aí só Não mano É no mapa todo Tipo assim Eu vim mostrar aqui Porque é o lugar que dá pra perceber Mais fácil essa mudança Mas aqui em cima da A Também fica tudo muito mais bonito Mais fácil de ver Tá vendo que legal A skinzona aqui Tudo bacana Aí rapaziada Vou mostrar pra vocês A diferença que faz Vou filmar o meu monitor aqui Porque mano É o único jeito que eu tenho Pra mostrar pra vocês E olha isso aqui Meu Deus Não é edição essa porra Tô filmando aqui o próprio monitor Vou tentar não me mexer Pra ficar safe Olha isso aqui mano Vocês tão vendo que tem um CT ali Camufladinho Olha isso aqui Não dá nem pra ver o cara Muito difícil Da cor da parede ali o CT Olha agora se não dá pra ver esse CT Velho Ele vai querer marotar em quem agora Mano Olha isso aqui Dá pra ver tudo mano Fica muito mais bonito o jogo E bem mais fácil de ver Prestaram atenção Como é que fica mais fácil de ver Ali tava tudo escuro Agora não Dá pra ver os detalhes Muito mais fácil CT Não vai marotar de jeito nenhum Se liga aqui também Mais pra cá Como é que fica mais bonito Galera Tudo muito mais vivo Mais nítido Mais fácil de ver Tchau Tchau